Oi gente, sejam bem-vindos ao canal, eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Tem algo estranho acontecendo nesse comercial? É do Rantune, se eu não me engano, bom, acho que desse vídeo aqui, esse canal, melhor dizendo, ainda não assisti. Bom, foi até uma sugestão de vocês mesmos aí, e eu estarei vendo agora com aquele mesmo esquema de 100 pra vocês verem as reações. Parece que tem uma pegada meio que pro terror. Vamos ver o que comercial que ele tava falando, que negócio é esse de estranho que tá passando nesse comercial. E bora tentar entender juntos aqui, beleza? Com certeza! Mas antes, por favor, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o chininho, se você for novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Bom, a Black Shark eu esqueci de pegar, tá aqui atrás do cenário chroma key, quer dizer, tá lá na outra sala da minha mansão gigantesca. Então só imagina que ela já tá na sua boca, hater, né, fica à vontade aí, me dando visualizações e aproveita pra nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem relação sem demora, bora para o que interessa, direto para o reaction, é claro, depois da vinheta. Valeu, bá! Lembrando que ajudar com qualquer contínuo meu apoia-se é extremamente importante pro canal continuar. E uma informação do meu próximo vídeo, que é meio óbvio que vai ser sobre mo- Opa! Às vezes, ser uma mãe é como ter que estar em dois lugares em vez mais. Pau, comecei a ver. Mãe! Mãe, Mãe! 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 Mãe, Mãe! 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 É quando eu coloco meu lugar. Com Claradril. Claradril targets onde você é mais vulnerável, actos imediatamente e lastas indefinidamente. Então você consegue voltar para o que mais importa. Tá, isso daí é algum remédio pra dor de cabeça, ou ansiedade? Não risque em outro minuto. Pegue Claradril e pegue a vida em suas mãos. Você tá assistindo um vídeo e aparece a propaganda de um remédio. Claradril. Propagandas no YouTube normalmente duram no máximo 30 segundos. É veros. Mas não esse. O temporizador que devia diminuir na verdade aumenta cada vez mais e o botão de clicar pra pular é uma mentira. O suposto comercial desse medicamento simplesmente continua, sem a sua vontade. Mas informações sobre Claradril vão aparecendo ao longo do vídeo. Tudo que indica que um comercial começa a sumir. A opção de pular o vídeo que não funciona. O link do site de Claradril. A voz do narrador citando os efeitos colaterais do remédio. E até o sorriso da moça vai sumindo também. E ela acaba ingerindo mais do medicamento enquanto dirige pela vizinhança. Ela passa por uma casa onde aparentemente aconteceu um assassinato de quatro pessoas por um cara completamente transtornado. Uma situação triste. Mas vida que segue. O celular toca, ela não atende e um casaco de lã aparece no chão. O mesmo casaco amarelo que a moça tá usando. E é assim que temos essa cena. O clone começa a atacar a mulher, mas ela consegue se livrar e tenta fugir pra longe. Não tem ninguém na rua pra ajudar. Ela é alcançada e espancada nele. Só pra acabar de vez, o clone rouba o carro e tenta finalizar o serviço. De algum jeito ela continua viva e ficou o dia inteiro se arrastando até a própria casa. É aí que ela vê as luzes acesas e o carro roubado e estacionado. Lembrando que ela tinha dois filhos. Troca a cena e dessa vez aparece uma aparentemente outra versão da mulher se movimentando de uma maneira estranha pra atender o telefone. Ela chama por Dona, mas ninguém responde. Dona? Vixi, mona, ela espancou ela com força, mané. Caraca. As cenas vão mudando de repente e muito rápido. Dessa vez uma outra versão dela tá rabiscando todos os retratos da família. Com exceção de um retrato em específico da filha. E aí por algum motivo ela faz isso. Ih, rapaz, será que tá querendo ser a própria? Ih... Ela continua chamando por Dona na ligação e parece cada vez mais desesperada. Em outro momento ela continua tentando se arrastar pra dentro de casa. Oh, shit, man. Até que temos ela olhando pra quatro cadeiras e a tira em cada uma delas. Uma. Por. Uma. Em outra cena ela começa a falar com a parede sobre um cara que ela conheceu. Mano... Isso daí tá me lembrando sabe o que? Tá me lembrando um caso... Caso... Não caso não, um filme na verdade, né? Mas é meio como uma parada esquizofrênica daquele filme Clube de Luta, né? Que o protagonista... Quem quer ver esse filme sabe do que eu tô falando. Se você não viu vai tomar spoiler, tá? Que o cara, ele é o... O... No caso é... Como é o nome do cara mesmo? É o Brad Pitt e o outro... Eu esqueci. É o... Ele fez até um Hulk também, cara. Que merda. O Edward Norton. É. Que... Ele só é a mesma pessoa no filme, tá ligado? E... Meio que ele tem esse transtorno, pra se dizer, de... Dupla personalidade, sei lá. De repente é isso que tá acontecendo com essa mulher aí. Por causa desse remédio aí esquisito. Enquanto ela acha que ela tá lá fora, se arrastando, tentando entrar em casa. Mas ela já está em casa com os filhos dela. Mas só que com esse transtorno mental, achando que tem duas delas, sei lá. Enfim, eu não sei. Agora, como ela conseguiu se machucar daquele jeito, não sei. A não ser que seja consciente dela que tenha machuc... Esteja machucada. Ah, sei lá, cara. Não vou falar isso aqui, não. Eu sou psicoleucratista. E o comercial termina. Desse jeito. Caraca! Que isso, mano? Eu não tenho uma arma. Nossa. Bruce, te dá até um arrepio. AB Video Solutions. O comercial acaba, só que não o conteúdo da propaganda em si. Bem no começo do vídeo, a gente viu um link do site de Clerdro. Só de você abrir esse site, a página de vez em quando fica embaçada. As imagens ficam se mexendo. O texto fica mudando de fonte. A tela dá uns glitch, bug. Tudo fica muito errado. Os textos do site dizem mais coisas sobre Clerdro. Fala que pode causar eventos neuropsiquiátricos graves, tipo depressão. Alguns casos relatados podem ter sido complicados pelos sintomas de abstinência de Clerdro em pacientes que pararam de tomar Clerdro. O texto continua dizendo que depressão foi relatada em mães que pararam de tomar Clerdro, mas que também isso acontece em pessoas que tomam Clerdro e continuam tomando Clerdro. Nos parágrafos mais embaixo, é a mesma coisa. Sintomas alterando o comportamento de uma pessoa, causando hostilidade, agitação, que podem acontecer com pessoas tomando Clerdro. Pessoas que pararam de tomar Clerdro, com pessoas com problemas psiquiátricos anteriores, com pessoas sem problemas psiquiátricos anteriores. Acontece com todo mundo. É só tomar Clerdro. Clicando em qualquer possível outra página do site, não leva a lugar algum. Alguma das opções até somem. Fazendo três dessas sumirem, esse texto de baixo muda, e apesar de continuar falando de Clerdro, ele é estruturado de uma forma diferente. Se ocorrerem efeitos colaterais, por favor, forma uma segunda opinião. Seu interior afeta seus efeitos colaterais externos. Cléradro afeta seus efeitos colaterais internos em seu exterior. Por favor, escolha os efeitos antes de consultar Cléradro. Cléradro não é responsável pela troca de efeitos, por dentro ou por fora. O que você estava pensando, Cléradro não está relacionado a isso. Cara, parece que é assim, relacionado a isso. Ou seja, parece que meio que faz a pessoa ter dupla personalidade. Sei lá, a pessoa que nem tinha esse tipo de problema parece que cria, tá ligado, esse problema aí. Pelo menos foi o que apareceu aí nessa mulher aí no comercial. De repente eles fizeram aquilo dali pra mostrar o que tipo de coisa que pode acontecer, não sei. E logo na próxima linha, tem a palavra dona jogada no meio. Cléradro abre portas e não se responsabiliza dona pelo que tem dentro. Além de que as doses de Cléradro variam dependendo, mas não somente, desses fatores. Olhos, histórico médico, volume do sangue, peso dos órgãos, lições de piano, cor do celular, cor do gramado, número de crianças, sépia, arrependimentos, lições aprendidas e dieta. Só coisa básica. Enquanto uma pessoa vai lendo esses textos e passa um tempo na página, dá pra perceber algo acontecendo. O recipiente de Cléradro começa simplesmente a aumentar sozinho. E quanto mais isso vai tomando conta da tela, outras coisas vão mudando junto. O rosto da mãe e do filho mudam o suficiente pra causar um sentimento de estranheza. E em determinado momento se você clicar nesse recipiente gigante, aparece uma mensagem. Socorro. Até que depois de certo tempo, essa coisa toma totalmente conta da tela. A página do Cléradro some e aparece o clone da moça do comercial. Esse é o fim do conteúdo da página, mas não do site. Apesar de ter muitas partes clicáveis que não levam a lugar algum, tipo clicar na família e só troca pra uma mesa com o Cléradro. Clicar no remédio e ele só vai pro lado. Existe uma exceção. Clicando na casa, ela vem mais pra frente. Clicando de novo, ela vem cada vez mais e mais. Até que vamos pra dentro de um jogo. Um jogo no qual estamos na frente da casa que tá no comercial. A cada clique dado, dá pra se movimentar pelo lugar. Chegando na frente da porta, ela abre e conseguimos entrar na casa. A partir daqui tem várias opções de possíveis lugares pra ir. Indo primeiro pela esquerda, temos a sala dos presentes derrubados pelo chão. Que aliás dá pra pegar um dos presentes e ele é colocado em um inventário. Dá pra saber que a gente tá no futuro do comercial por causa desses presentes da casa e de outras coisas que a gente vai ver também. Continuando pela esquerda, dá pra ir na varanda da casa e dando uma olhada em volta não tem nada de importante. Mas a partir daqui também temos acesso ao quintal, onde dá pra enterrar o presente que a gente pegou. Além disso, dá pra clicar nessa cadeira derrubada. O tempo escurece instantaneamente e a música ambiente muda. Indo pra direita, aparece mais duas cadeiras e uma delas é clicável. Quando clicamos nela, abre essa foto na mesma posição das cadeiras do comercial. Dá pra clicar em cada uma delas. E é só isso que dá pra fazer. Então voltando pro jardim na parte do dia e dando uma volta por lá, também dá pra ir nessa janela debaixo da casa. Mas nada demais. Voltando pra dentro de casa e continuando a explorar, chegamos na parte dos retratos da família. Dá pra chegar mais perto e ver que os que tinham sido rabiscados, continuam rabiscados. Também dá pra clicar em cada um deles e você mesmo rabiscar os retratos. Olhando as fotos com mais detalhes, dá pra perceber que o possível retrato da filha, que a mulher evitou rabiscar lá no comercial. Comparando com os outros retratos, essa menina provavelmente não é a filha dela. Porque deve ser uma foto dela mesma criança. Continuando a investigação da casa, o único lugar que falta desse andar é essa janela. Dá pra clicar nela e do nada começa essa gravação. Oxe mano, o que tem nessa gravação cara? Uma pessoa correu pro andar de cima e a gente foi teletransportado pra lá. Aqui em cima tem dois quartos pra ir. No primeiro deles a gente vê de cara a porta do closet. E clicando pra abrir ele, aparece... isso. Dá pra chegar mais perto, mas... Não interage com nada além disso. Então voltando e indo pro outro quarto, dá pra clicar nesse espelho que reflete uma janela. E de novo, assim como aconteceu na outra, uma gravação começa. A gravação para e se você clicar de novo, o tempo escurece mais uma vez e vamos pra uma outra parte do quintal que tem um escorregador. Também não dá pra fazer mais nada por aqui. Com tudo isso feito, agora só falta mais um andar da casa. O andar de baixo. Lá embaixo dá pra entrar no quarto das crianças e olhar a janela na qual elas estavam sendo observadas. Agora pegando outro caminho e entrando no que deve ser o porão da casa, aparece... isso. Assim como no closet, dá pra chegar mais perto, mas não dá pra interagir com nada além disso. Esse é o conteúdo do jogo basicamente. Se passa depois dos eventos do comercial, com algumas memórias do que já foi feito. Assim como é mostrado na foto antiga das cadeiras e o fato de poder rabiscar os retratos novamente. Além de apresentar coisas ainda mais sem sentido, tipo enterrar o presente. Agora voltando pro site, tem mais uma coisa que falta. Entrando no código fonte dele e descendo um pouco, temos a frase... Eu sei que você está aqui. E logo embaixo dele tem um link que abre esse vídeo no YouTube. E indo no canal de onde esse vídeo foi postado, o nome dele é um monte de letra aleatória que dá pra ver o nome Dona aparecendo duas vezes. Sendo a segunda vez um anagrama. O título do vídeo embaçado que a gente acabou de ver também é um monte de letra sem sentido. E tem mais um vídeo nomeado de Sem Título. Dessa vez é o mesmo vídeo com uma qualidade maior. E assim dá pra ver claramente a moça do comercial, com o clone observando ela. Na verdade, se você voltar lá no comercial, ela sempre esteve lá. Ela sempre, desde o início, tava observando lá no fundo. Caraca, bicho. Você é louco, viu, hein? Incluses. Ah, dona. Mesmo os criadores de This House Has People In It. Só isso já explica muita coisa da maluquice que é esse comercial. Ou pelo menos a paródia de um, já que é uma clara referência a outros comerciais que fazem coisas do tipo. O mundo da personagem na propaganda começa sem cor, triste, ela com dor de cabeça e uma alergia. Até que o Clarodril salva ela de tudo e o mundo melhora magicamente. A princípio, o Clarodril é apresentado como se fosse um antialérgico. Uma brincadeira com a junção do nome de outros dois remédios antialérgicos existentes, Benadril e Clarotin. Mas, não. Dá pra perceber claramente que não é pra ser só um antialérgico conforme o comercial vai passando. Depois do mundo ganhar cores, ela começa a dirigir e o narrador começa a falar um monte de efeitos colaterais do remédio. No carro também tem uma quantidade enorme de Clarodril tanto no banco de trás, quanto no porta-luvas que mostra que ela tá completamente viciada. Logo depois de ingerir mais do remédio, ela vê uma cena de assassinato. E isso por si só já é uma prévia do que tá pra acontecer. Porque dá pra ver que os tênis do assassino e do assassinado são os mesmos. Um clone matando o seu original. Então a moça continua dirigindo até que ela recebe uma ligação de alguém chamada Dona. E ela não atende. Dona é um nome bem recorrente nesse comercial e nesse ponto já é meio óbvio quem é. É o nome da própria moça do comercial. Pra confirmar isso, além das diversas menções desse nome em relação a ela, apesar de ela tá ligando pra ela mesma e em outro momento gritando o nome dela de novo e de novo. Dona é uma palavra em latim que seria tipo chamar alguém de senhora. É basicamente o mesmo significado usado aqui no Brasil, só que só com um N. E o nome das atrizes que fizeram as diferentes moças do comercial são, na verdade, gêmeas. E tem um sobrenome, justamente, de Donnelli. Um sobrenome de maioria, italiano. Assim dá pra confirmar de vez que ela é a Dona. A Dona recebe duas ligações dela mesma durante o comercial. Uma delas ela atende e não acontece nada demais. E já no futuro, ela não atende e é atacada brutalmente. Porque a ligação é pra representar a última chamada antes da insanidade. E dessa vez ela não atendeu. Esse clone violento dela representa o vício por Cléodryl acabando com a vida dela e da família. Não em um único dia, mas ao longo de um bom tempo que foram sendo mostrados pra gente em diversos momentos diferentes. E nesse mundo, tudo é causado por um antialérgico e os efeitos colaterais dele. Só que de novo, não é um simples antialérgico. Cléodryl representa principalmente, mas não somente, a antidepressivos e o vício no uso deles. Existem várias coisas que indicam isso, sendo uma delas que tá por fora do comercial, o fato das gêmeas serem psicoterapeutas na vida real. Mas a crítica feita aqui não é contra o uso de antidepressivos caso seja o recomendado. A crítica é feita especificamente em relação aos comerciais feitos sobre eles e que também acabam englobando outros remédios. Lá nos Estados Unidos, pelo menos até 2014, comerciais de medicamentos tipo antidepressivos era, ou ainda é, extremamente comuns e parecidos com esse aí do Cléodryl. Esse é um exemplo de uma propaganda real de lá. Muitas pessoas tiveram mudanças em comportamento, hostilidade, agitamento, depressão e sentimento de pensamentos. Muitas pessoas tiveram mudanças em comportamento, sentimento ou sentimento que não são típicos para você. Ou se desenvolver suas pensamentos ou sentimento, pareça de tomar Chantix e ligue seu médico. Muitas pessoas tiveram mudanças em comportamento de depressão ou outros problemas de saúde mental, que podem ficar pior enquanto tomar Chantix. Muitas pessoas podem ter reações alergicas ou sérias de sangue a Chantix, alguns deles podem ser vulneráveis. E são muitos assim. Um narrador contando diversos efeitos colaterais absurdos, de uma maneira super calma ou até alegre. Apesar dessa paródia do Cléodryl ser direcionada a esses comerciais dos Estados Unidos, por ser realmente muito mais absurdo essa propaganda lá. Exemplo aqui no Brasil não falta de comercial com uma estrutura parecida. Pessoa deprimida, criança feliz e correndo, um carro, uso remédio, fica bem. Aqui não tem comerciais de remédios mais pesados, com uma quantidade enorme de efeitos colaterais, por sequer ser permitido isso por aqui. Mas mesmo assim, de acordo com um artigo publicado por um cara que trabalha na Fiocruz, e estuda o efeito dessas propagandas de remédio há mais de década, aí vai só um exemplo de diversos outros motivos do porquê de comerciais, até dos mais simples assim, serem prejudiciais. Ao tornar obrigatória a inserção da frase, ao persistir os sintomas do médico deverá ser consultado, o atual modelo estimula pelo menos o primeiro consumo incorreto de medicamentos. E de acordo com ele, isso acaba fortalecendo a cultura de automedicação, falando primeiro pra você encontrar algo que te traz a cura, e se não tiver sucesso, aí sim procurar ajuda. Essa lógica apresce um inestimável papel à indústria, às empresas de mídia e ao comércio de medicamentos, e não à sociedade a quem deveria proteger. Esse é todo o fundamento da crítica feita pelo comercial de Cléridro. A dona começou a usar antidepressivo pra ajudar no estresse de sua mamãe solteira, como foi mostrado bem no início do comercial, antes de tomar o Cléridro, e ela tem que cuidar dos filhos sozinha, já que o marido dela foi morto. Dá pra confirmar isso quando tem duas cadeiras pequenas e duas cadeiras grandes. O tiro funciona justamente em uma das grandes, fora o fato de aparecer a cabeça de um homem enterrado no porão da casa. Ela até fica procurando por outro parceiro, e fala disso com a parede, mas essa parte da vida também não parece estar indo muito bem. É por tudo isso que pra tentar tomar conta de tudo e estar em dois lugares ao mesmo tempo, ela começou a tomar Cléridro sem controle, por causa da propaganda que prometia uma vida melhor. Dona sente falta do passado, de uma vida mais simples, por isso que quando ela tá drogada ela vê uma foto dela criança, ela imita a própria pose dela de antigamente, fora a cena dela vestindo um vestido de princesa. Os filhos dela foram sendo deixados de lado por causa do vício, até no início do comercial ela tá brincando com as crianças, depois ela sai do parque, e ao invés de elas estarem no carro, o que tá no carro com ela é justamente um monte de caixa de remédio. Cléridro acabou com a vida dela e da família, mas não só a dela, mas de muitas outras pessoas que passavam por uma situação grave, viram a propaganda... Esse policial aí tá chorando por quê? Será que é porque é algum parente dele, do cara que morreu ali? Começaram a usar o remédio, ficaram viciados, e a gente viu o resultado final do vício, logo antes da dona ser atacada por ela mesma. E o resultado foi... assassinato. No fim de tudo, a polícia também vai parar na casa da dona, por tudo que ela tá fazendo com ela e com as crianças, e ela termina falando que não tá com uma arma, deixando algo em aberto se comparado com a cena do cara de antes. Ela matou ou não as crianças? Poxa, mano, nossa, que pesado, cara. Meu Deus. Espero que tenham gostado do vídeo, muitas das teorias e interpretações eu vi no Reddit, outras no canal Night Mind, e obviamente tiradas da minha própria visão das coisas também. Talvez eu faça mais vídeos sobre outras produções do Alan Resnick, que fez tanto esse comercial, quanto o RG da casa, e depende do apoio de vocês, e lembrando que o Apoio se ajuda a manter o canal também. Até a próxima. Tchau. Tamo junto. Desde já quero agradecer a todos os membros do canal por estarem contribuindo com o meu trabalho. É sério, o que vocês têm feito por mim tem me ajudado demais. E se você ainda não é membro desse canal, torne-se um membro para poder ver vídeos antecipados e também fazer parte do nosso grupo do WhatsApp e, talvez, outras coisitas mais. Um salve a todos do Agente Negão. Valeu! Bom, gente, tá aí. Esse daí foi o Hentune. Cara, eu não tô inscrito no canal dele, mas não me é estranho esse nome. Mas, de qualquer forma, eu vou me inscrever aqui agora. Já deixei meu like, vou deixar a minha inscrição aqui pra ele. Eu curti aqui pra caramba o conteúdo dele, muito bom. A narração dele também é uma narração tranquila e dá pra entender perfeitamente tudo que ele tá passando ali no vídeo. E, cara, essa parada é muito sinistra, mano, porque mostra, de fato, o perigo que tem de a gente estar se administrando uma medicação sem ter a prescrição médica. Realmente é uma parada muito zoada isso daí. Eu não vou enganar vocês. Obviamente, eu já fiz isso na minha vida, tá ligado? Os únicos remédios mesmo que eu, de vez em quando, acabo usando é, no caso, o de duas cabeças, mas que, tipo, já usa há anos, tipo o Dorflex, por exemplo. E isso daí não foi me recomendado, mas é um remédio até comum. Pelo menos pra mim, nunca me deu problema. Mas, tipo, os remédios que servem, de repente, pra uma coisa mais séria, tá ligado? E a pessoa pegar aquilo dali porque, ah, eu vou pegar porque eu peguei e acabou. Eu vou fazer isso aqui primeiro pra ver se dá bom, se der bom, se não der ruim. Se der ruim, eu vou no médico. É uma parada muito perigosa, de fato. Agora, isso daí beira a esquisitice, tá ligado? Porque, mano, que comercial sinistro, mano. Na moral, eu sei que, de repente, foi meio que uma paródia, mas foi uma paródia bem pesada até, porque meio que mostra uma coisa que pode acontecer, de fato, pra pessoa, tá ligado? Ainda mais se tem um negócio que mexe com o intelecto, com a mente da pessoa. Pô, é uma parada muito perigosa, mano. Link desse vídeo lá do Rentune vai estar na descrição, tá bom? Espero que vocês tenham curtido o meu reaction. Espero que tenham curtido. E, é claro, recomendem mais vídeos desse canal, se vocês quiserem. É claro, eu curti pra caramba o canal dele aqui. Né, bora dar uma moral pro cara. E eu vou ficando por aqui. Só aguardem mais vídeos. Ah, e não se esqueçam, eu também tenho agora um canal de gameplay. O link também tá aí na descrição. Eu tô fazendo a gameplay de Resident Evil 4 Remake. Eu tô tentando me lembrar nos vídeos, mas eu acabo esquecendo de falar. Mas lembrei agora aqui. Então, por favor, se inscreve lá também e acompanha minhas gameplays lá também, beleza? Vou ficando por aqui. Até a próxima. E valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus